Uma parceria entre a Imatera, a APAI, e o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, realiza oficinas de culinária, semanalmente para um grupo de alunos da APAI, no município de Feliz. E hoje nós vamos conhecer mais uma receita que os alunos aprenderam a fazer durante a oficina. É o pão de queijo de batata doce. Esse é o grupo da APAI, do município de Feliz, que participa semanalmente da Oficina do Sabor. E hoje nós vamos aprender uma receita de pão de queijo com batata doce. Nós estamos aqui com a Solange, que é extensionista rural aqui da Ematera de Feliz, e a Vanessa, nutricionista, que vai nos ensinar essa receita, né Vanessa? Isso aí. Essa é uma receita muito prática, é um pão de queijo de batata doce, né? Então por ele ser muito fácil de fazer, de manusear ele, e por introduzir esse alimento que está tão em alta agora, né? Por ser adepto de todo mundo, que todo mundo gosta, né? Então a gente está introduzindo nesse pão de queijo. E que fica mais saudável também, né? Isso, isso. Ele fornece uma energia, né? Para o nosso corpo. Então, por ser um alimento mais funcional, ele está sendo introduzido em várias receitas aqui da região. Quais são as propriedades da batata doce? A batata doce, ela fornece uma energia para o nosso corpo, uma energia mais prolongada por mais tempo, né? Então ela está sendo muito usada até pelos adeptos mais da academia, pela musculação, né? Por ela fornecer essa energia por mais tempo pelo nosso corpo, né? Bom, a gente está anunciando aqui que a receita vai ser de pão de queijo com a batata doce. E eu soube que o pessoal aqui ficou um pouco dividido, né? O Cláudio, gostou da ideia? Eu gostei da ideia agora. Por quê? Gosta da batata doce? Sim. E o Rubem já não gostou muito, eu acho. Não, a batata doce não. Por quê? É ruim para mim. É ruim a batata doce? É, faz mal para mim. Vanessa, tem algum outro ingrediente que a gente possa substituir a batata doce? Isso, a gente pode substituir ela por aipim cozido, né? Que também é muito consumido aqui na região, né? Então a mesma quantidade, em vez de batata doce, substitui o aipim. Aí o Rubem vai gostar. Aí o Rubem vai gostar, né Rubem? Para fazer o pão de queijo de batata doce, você precisa dos seguintes ingredientes. Iniciamos então cozinhando. Aqui está a batata doce cozida já, né? Ela pode ser cozida com a casca, depois a gente pode retirar. Pela casca dela, contém uma maior quantidade de fibras, né? Então a gente pode sempre cozinhar ela com a casca. Ou se a gente for fazer uma preparação no forno, pode ser com a casca e depois a gente retira, né? Mas pela casca, contém uma quantidade maior de fibras, a gente pode fazer ela assim e depois retira a casca, né? Corta ela em cubinhos, né? E depois a gente vai amassar ela bem com o auxílio de um garfo, né? O Claudio vai amassando então a batata doce ali bem. Nós vamos colocar também um queijo Minas, o queijo mais branco, né? Então ele tem uma quantidade menos de gordura, né? Um queijo mais saudável, então também vai 250 gramas desse ou ricota ou queijo Minas. Pode ir amassando ele agora também, que nem tu fez com a batata doce. Isso. O queijo ralado então. Uma meia xícara de queijo ralado. Que no pão de queijo não pode faltar, né? É verdade. O sal, então ó, vamos lá. Vou colocar o óleo, meia xícara. Vai o polvilho doce e o polvilho azedo. Depois de mexer bem e cada um ajudar um pouquinho, é hora de colocar a mão na massa. A gente vai dando o ponto da massa com um pouquinho mais de polvilho até ela dar o ponto da gente começar a fazer, moldar as bolinhas com a mão. Se a massa ficar um pouco mais molhada, a gente vai colocando o polvilho. E se ela ficar um pouquinho mais seca, é só ir acrescentando um pouquinho mais de água. Cláudio, quer botar a mão na massa aqui? Sim. E as receitas que vocês fizeram ficaram boas também, Cláudio? Sim. O que vocês fizeram ainda? Trigia, fizeram bolacha. Bolacha, pão. Pão. Eu gosto muito de fazer a massa aqui. Com a massa no ponto, todo mundo ajudou a fazer as bolinhas. Isso aí. Vamos botar no forno, pessoal, agora. Vamos botar no forno, vamos botar pra assar. Então agora, forno é aquecido a mais ou menos uns 200 graus. 30 minutos, mais ou menos. Inclusão social e produtiva que a EMATER trabalha tanto, né? Este trabalho busca a autonomia dessas pessoas, né? Deste usuário. E isso é de suma importância. Essa parceria, ela já vem há um bom tempo, né? Que a gente faz com a EMATER. Para as crianças é maravilhosa. Eles adoram. É um dia, sim, que eles vêm com muita satisfação e sempre preocupados. Ah, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? E o Rubem, um dos nossos alunos, quando ele vai para o trabalho, né? Durante a manhã, ele sempre encontra com a assistente social e já pergunta. O que nós vamos fazer hoje? Então ele já traz a novidade para a turma. E é bom também que essas receitas, eles conseguem fazer em casa. Porque eles levam a receita para casa e no outro dia eles já vêm com novidade. Ó, Pro, a gente fez. Ah, eu fiz, deu certo. E eles têm outras oficinas que eles adoram também. Mas essa, para eles, é fundamental. E toda quinta-feira a gente se reúne aqui para fazer várias coisas gostosas, né? E poder aproveitar também esse momento, essa tarde que é a nossa. E não é um simples encontro que a gente se reúna aqui para passar o tempo, não. A gente tem em busca disso a questão da autonomia, né? Que eles possam também ter um papel em casa, auxiliar. Alguns deles já trabalham também. Então, agregar situações através da oficina de culinária, trazer também para eles capacidades, potencialidades. Como tu falou aqui, todas as quintas são felizes. Ah, com certeza. E bem gostosas também, porque as receitas são muito boas. O pessoal capricha. Na hora de provar o pão de queijo, não teve jeito. O Rubem não quis nem provar o bolinho, porque não gosta de batata doce. Queremos ver o Rubem comer, hein? Eu não. Não vai comer? É da família. Mas o Cláudio vai, né, Cláudio? É bom. Como é que está esse bolinho? São boas. Gostou? Sim, eu gostei. Batata doce, ótimo. E quem também aprovou foi a Aurora, na barriga da mamãe. Está muito bom, não sei, viu? Que bacana, Ellen. Muito legal essa interação social com os alunos da APAI. É verdade, muito legal mesmo. Sem contar que eles aprendem essas receitas diferentes e tão interessantes, tão saudáveis e são tão importantes para o dia a dia de todos nós. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs.